A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. No quadro participe desta semana, a opinião dos motoristas sobre os calibradores utilizados nos postos de gasolina. O Inmetro quer saber se esses equipamentos precisam de um selo de certificação. Para quem pensa que encher o tanque de combustível do carro é o suficiente para que o veículo não o deixe na mão, pode estar enganado. Os pneus são tão importantes quanto o combustível que o movimenta. Para a segurança dos ocupantes, além de não estarem carecas, os pneus precisam estar calibrados corretamente, pelo menos uma vez por semana. Mas nem sempre é o que acontece. Para falar a verdade, eu só calibro quando ele está baixo. Em torno de uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, é que eu calibro na parte da noite, depois do expediente, assim, é que eu faço a calibragem. É muito comum o motorista calibrar os pneus a qualquer hora do dia. Esse costume, além de incorreto, pode prejudicar a parte mais resistente do pneu, o que diminui a sua vida útil. A indicação é calibrar quando os pneus estiverem frios, em geral pela manhã, quando as partículas de ar dentro da câmara estão mais estáveis. A calibragem correta aumenta até em 25% a vida útil dos pneus. Mais que aumentar a vida útil dos pneus, a calibragem diminui o consumo de combustível e ainda previne acidentes. Lição que esse servidor público aprendeu. Em 2012, eu sofri um acidente, o carro estourou o pneu, né? E eu perdi o controle da direção, capotou, o carro capotou. E aí eu comecei a perceber que pneu do carro também tem que estar bem calibrado, enfim, tem que estar bem ajustado. Mas para uma calibragem correta, é preciso que o calibrador do posto de combustível tenha precisão e passe por constante verificação. A nossa aferição é feita de seis em seis meses. Quando algum cliente nosso acha que tem alguma coisa errada, que chega até nós e nos dá um feedback com relação à calibragem, nós chamamos o pessoal, o técnico, para vir dar uma verificação. E passamos um retorno para o cliente, se estava ou não com defeito. O Inmetro quer saber a opinião dos motoristas brasileiros sobre os calibradores. Por isso, acaba de lançar no país uma pesquisa inédita. Os resultados vão ser usados para o aperfeiçoamento do processo de regulamentação desses instrumentos. O consumidor pode participar da pesquisa até o dia 30 de abril, respondendo um questionário que está no site do Inmetro.